Boa tarde, boa tarde! Normalmente esses caras aqui não tem ninguém que estou chorando, só para bater em anão sem ser emboscada vai sentir isso. As aranhas podem esperar aqui atrás. E aí! E aí... Vou tirar a sortilha de jogo pra dar bola. Vamos! 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 Eu estou com a S.A.R.I.E. Eu estou com a S.A.R.I.E. A M.A.R.I. Eu estou com muito dano. Vou pegar o outro negócio ali. Vou pegar a artileria. Vou pegar a menos para a gente. Espera ai que agora eu só preciso organizar aqui esses lanceiros Vocês irem para cá, já tem gente atacando isso aqui né Ele pode desistir em qualquer arma É pouco mena de conversão Ele pode desistir em qualquer lugar Ele pode desistir em qualquer lugar Porque eles fecham Guruita E Chatroom E essa e eu quero desistir Ficou E aí, para a última tarde, tudo bem? 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 E aí, para a última tarde? E aí, para a última tarde, tudo bem? 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 Eu sei que tem arachnofobia, eu disse que foi um. Faz o inacessário. Ele vai dar um. Ele vai dar um. Não precisamos perseguir ninguém, não é? Ae! Ae! A gente vai pegar... Perdi um Goblin ali. Pega a reposição mesmo. A gente já leu. É só pegar a cara aqui de Walmart depois. Põe aqui. Nem venha. A maioria dos Goblins pode se dizer está sempre tremendo de ódio. Se você hesitar e demonstrar medo o ataque será rápido e fatal. Põe isso daí. Se o chef coloca a defesa do corpo a corpo e ataque. Quem falta mexer esse turno aí? Você. Está indo ali ao resgate da reposição do Skarsdick. Cadê o Skarsdick? Ah. Tentando destruir a facção do Durk. Vamos fazer um level assim desse aqui. A Fortaleza dos Orques das Terras Escuras. As fortificações dos Orques das Terras Escuras são apenas rivalizadas pelas fortalezas dos seus seguidores dos deuses do caos. e aqui vamos fazer isso aqui também. A Rocha de Dork. Os melhores lugares são aqueles que foram roubados de outras raças e batizados com pilhas de cocô e coisa que brilha em todos os cantos. Controleiro mais 2 em toda facção, controleiro mais 10 na província, relação diplomática mais 10 com os pés verdes, nível de ser recrutado mais 2 em toda facção e mais 1 de capacidade de recrutamento global para toda facção. Pode fazer isso aqui também. Aqui vira uma província de recrutamento também. Ainda tenho 10 mil. Pode melhorar isso daqui. Torre do Dente Sangrento. Essas ruínas lúgubres e distantes contêm um monte de tesouros e materiais de construção. Embora estejam tantos cagados, tente apenas ignorar os ossos ruídos. Ainda gerando mais 300 custos de construção a menos 15% para todas as construções da província, opção rompírica mais 1. Melhor a guarnição daqui. Ou melhor, eu vou receber um ataque da Bretonha aqui nesse lugar, né? Tá vindo dois aires da Bretonha aqui. Deixa eu ver quem é o próximo da lista aqui. Acho que vou botar alguém para defender essa região. Eu sei que tem dois stack próximos, mas eles estão do outro lado da montanha. Talvez eu pegue outro Orc. Esse cara da tecnologia é muito bom, e qual vai ser a parada dele? Deixa eu pensar. Não sei. Estou pensando ainda. Pode fundir esses aqui. Esse aqui. Esse aqui também. Esse daqui. Esse daqui. Esse aqui eu vou deixar para um mago. A meta é só ter item azul para equipar aqui, né? Embora seja difícil. Espada da carnificina. Espada da disputa. Pode fundir esses dois. Lâmina gigante. Uma outra que faltaria. Interessante. Tem encantado. Não tem nem o que eu queira aqui. Bandeiras. Vamos ver. Essa é interessante. Essa aqui também. Duas bandeiras também. Duas bandeiras também é suficiente. Apanhar, apanhar ladu. Esse daqui eu vou pegar e aumentar as baixas. Linha de divisão de campanha é bom também. Aumentar a renda de exporação de povoados. Pode ser. Lítio, uma... Paris, tudo bem? Como é que estamos aí no encantamento global? Dá para pegar o arco grandão já, né? Direto. Para a tristeza de nossos amigos. Não, mas eu vou precisar de mais dinheiro. Calma aí. Deixa eu cancelar alguma coisa aqui. Não, esse daqui não. Fortaleza de Vorag cancela... Esse daqui. É por uma boa causa. Pega mais dois desses. Se é para brigar contra a cabaretona, é bom que a gente tenha... A unidade anti-grande, né? Agora sim. O problema é se eles pegarem o meu alvo do águia lá embaixo. Eu vou perder o objetivo. Nossa, ainda tem esses caras aqui, na verdade. E agora acho que é o último exército deles. Ah não, eles estão com a Floresta Amaldiçoada na direita. Lembrei. Fiquei lá para pegar ela. E caímos para menos de 100 facções do mapa. Conex, pode beber para pegar o mapa. Beleza. Acho que queria que ele pegasse a Sertosa. Só faltam as cidades aqui de cima agora para pegar a dele. Sim, por favor, tem uma vez que eu estou com os espelhos, então veja que vai vir. Eita porra, eu jogo uma nuke na minha cidade aqui, o que foi isso? Caralho! Entendi nada. Nossa, olha o exército do Cassiom, mano. Só tem cavalo, velho. Brilhão das Ilhas do Dragão, de boa. Supremo Ruler de 8 Peaks. Estabby! Estabby! O jogo que é muito matar minha aranha, eu vou matar ela porque eu não aguento mais essa solução automática, que a aranha morre por qualquer coisa. Skarsnik! Moral, chatão isso ai, mano. O que que eu vou colocar no lugar dessa aranha? Achei que ela só morre. Nem sei, você vai precisar de umas artilharia no seu exército, Skarsnik. Faz diferença. Mano, essa repousação puta igual a coroa. Eu não consigo nem me recuperar. Beleza, Larra. Essa é a situação que estamos passando. O que é que eles novos copos? Você é o que? Eu não tenho tempo para isso. Tem uma, só que eu vou pegar aqui em cima agora. Tem uma ainda que eu vou pegar ali em cima agora. O que fazer o Zoggynecdo que você quer? É que a aranha vai morrer também? Quem pode nos manter? Prontos para o boxeiro! Acho que eu tenho que melhorar vocês aqui. Viver perfeito, monstro contra infantaria. E os de lança, armadura. Vocês eu vou querer munição pesada. É, eu estou achando também que o jogo tem medo de arena. Só pode. Aqui? Não tem mais nenhuma utilidade para a gente ficar aqui. E ir perdendo tempo, né? Então você vai vir por aqui, para pegar as verduras que estão vindo por baixo. Você... Antibus! A gente não alcança ele para chegar do outro lado, né? É uma pena, mas vim até aqui. Pula agora! Tudo bem, Edson. Eu vou fazer isso! Você está em movimento. Não! 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 Ei! Não! 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 Quem mais? Quem mais? Você? Ah, sério! Eu não consigo aceitar como que o Urzeg desapareceu do mapa, velho. É muito estranho, velho. Ele tem a guerra com os homens lagartos e o... quer dizer, tem a guerra com o Kruger e com o Teclas. Ele está atravessando o mapa todo, velho. Para longe de mim. Encontre a guerra! Vamos! Vamos! Não! Vamos brincar! Vamos brigar com o Scar-Braider. Você... Você aproxima um pouquinho mais aqui. Vocês aqui em cima. Parece que você está a Dryka. A gente já está brigando com o Elfo, né? Acho que brigar com o outro não é problema. Então... Vim vir para cima aqui. Se a Dryka está feliz, eu estou triste. Logo, ela tem que ser eliminada. Os Orques Selvagens. Aumenta aí o bônus com a oportunidade grande. Vocês não precisam de liderança. E os Goblins que estão aqui podem trancar para nós. Você... Põe em pé de Gork. Chefão dos Orques Selvagens. Grito Furioso. Que vai aumentar o dano perfurante do bônus de vestido da galera. Mas vai tirar a defesa corpo a corpo em menos 10. 6. A velocidade do Chefão Selvagem em batalha é sem igual. Birubi. A gente ainda não alcança para atacar a Cariccada. Mas você pode chegar perto aqui. Esse aqui é o Kuss. Porém, está bem machucado também. Eu vou tentar preparar o terreno aqui. Vamos tentar preparar o terreno aqui. É possível que eles queremos atacar a gente. Quero outro tipo de recarga Tá aqui a gente pôs os arcos selvagens Põe em volta aqui Fica sem a Montaria Agora vamos ver se eles vão querer vir pra cima da gente Se eles virem pra cima O que que tem aqui só pra dar uma analisada Tem bastante barba longa Projeto não tem coisa muito forte Então acho que a gente ganha tranquilamente se precisar Quem mais? Bladub Bladub é o que tava brigando com o Dumbledore aqui embaixo Vem vir pra cá Pera aí não, vem pra cá Aí a gente falou que ele subterrâneo depois E aí Frat Tudo bem, boa tarde Voltei a jogar Warhammer com tudo Bom demais essa franquia, com certeza Pra quem gosta desse tipo de jogo aqui Assim, você pode jogar esse aqui por anos e anos Você não enjoa, eu adoro Bom, você vai ter que vir pra cá Como você já está vindo Pra atrapalhar a Bretonnia Você é a mesma coisa Vem pra cá E você Vem pra cá pro meio Vindiques leve Que eu quero ver o que que tá acontecendo ali Agora eu tenho 9 mil pra gastar Barak Warhammer vai pro level 4 Cortezas de Voraig Não vou ter dinheiro pra fazer o negócio aqui agora Pode mudar esse daqui Fazer esse daqui De aumentar o esporte Aumentar o crescimento de Caraca Azul Botei pra construir as coisas aqui Não Dá pra fazer umas duas torres aí Tá bom já Tô preocupado com seu exército Porque, né Ficar recrutando toda a batalha vai ser difícil Fazer uma campanha com cada raça Pra tentar conhecer tudo Manja Mas tá certo, é assim mesmo Você só vai aprender a jogar com a facção Não jogando Não tem como você ter medo De fazer Ah não, aquela ali eu não jogo de jeito nenhum Tem que encarar o desafio Jogar com todas Depois fala Beleza, gostei mais de jogar com essa Vou tentar com outro senhor Outra estratégia, talvez É assim que você deixa o jogo não ficar monótono Se desafiando Ah, nesse aqui eu vou botar invasão de tal coisa Pra me encarar Nesse aqui eu vou botar invasão de outra coisa É isso, cada um joga do seu jeito pra se divertir Aqui no canal, desde que eu comecei A ideia que eu sigo até hoje é, né Eu vou jogar uma campanha com cada senhor lendário Só repetindo se for um senhor de... Caralho, ele tá fora Ele não pegou o reforço Se for um senhor de mod que virou oficial, por exemplo Mas por enquanto A lei segue firme e forte A última campanha foi com o Grande Katai A missão do fim dos tempos foi lá com os Elos da Floresta Eu tive que fazer o maior rolê pra virar o mundo É assim mesmo, pô Caraca, chegou um reforço da superfície pra mim ali em Durzeg Colou do lado da cidade aqui, ó Ele tá em ganhar com o clã, meu Deus Eu queria tanto que esses Sorcos Selvagens sofressem um rework Pra você jogar com eles Pra você jogar com eles De alguma forma que eles fossem úteis pra sua facção Tipo, você tá jogando de hora pra poder contratar eles Ou eles saem mais agressivos, igual a uma esfera Gork ou Mork, a gente vai de Gork Que hora vai de Gork ou Mork... Ah, é assim... Eu fui descobrir... Aqui, eu fui desculpando Ignoring, isso é isso... Estamos em paz... Exército do Zoom... Durzeg, provavelmente Não vai... Base da arma... Ajeitar a expectativa para você Vamos fazer maracuta ele então O problema é que do lado do lugar que ele parou Eu acho que não vai dar refúgio Aqui! Pancadaria que vai ser generosa O Amor Santo Povoado a máquina pode controlar O exército do Ague também Eu controlo os outros do exército principal Senão vai ficar uma loucura generalizada Não que já não vai ser Vai ser uma doideira isso aqui Só tem cavalo no exército dos caras Normalmente o pessoal faz quando incomoda Mas boa tarde Guilta O cara chega na meia live da linha boa tarde Ele chega perguntando coisa foda Acabou o respeito Vou ter que esperar meus reforços para brincar com a Bretonha Então... Mais ao mesmo tempo eu estou bem tentado a desfigurar essa gargalha contra ela Vou me arrepender disso? Com certeza Não precisa Mas ainda assim eu vou fazendo Mas ainda assim eu vou fazendo Não precisa de mim Eu prefiro do que deixar os cavalo correndo livre aqui Seja a nave Turma Eu vou Vá! 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 Os Pegas vão ser um problema. Se o Pegas tentar pegar uma arqueira, eu vou deixar um cara aqui atrás para... Vá! 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 Nã, amigão, não faça não! Nossa, realmente assim, eu esperava que fosse assim Max. As lãs, os reis são a lãs. Oh, oh, oh! Beleza, isso! Ah, sim! Eu quero salvar os rãs. Atenção! Não, o que é isso? Atenção! O que é isso? Carol, a gente vai aqui ajudar! Atenção! 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 Estou pronto! Atenção! Atenção, os gubos! É isso aí, cara! É isso aí, cara! É isso aí, rapazes! Achei o chão! Achei o chão! Achei o chão! Achei! O personagem não é muito grande, dá pra brigar. O personagem não é muito grande, dá pra brigar. A espécie de desgargalo aqui também, vai ser bem melhor, na verdade. Já chegou os reforços agora, vamos embora. Agora vai. Como está o meu work? Muito puto e com razão. Vamos, vamos. Não, não. Não, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Você é o grande lugar! Ative! 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 A esposa não vai recuar, deixa ele lá! A esposa não vai recuar, deixa ele lá. A esposa não vai recuar, deixa ele lá. A esposa não vai recuar, deixa ele lá. Ela está botando todos os cavalinhos pra correr. Acabou! O final da guerra! Estão botando todos os cavalinhos pra correr. Acabou. Onde estão você? Pelo menos da Bretonnia aqui eles desistiram. Tchau, tchau. 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 Falta só esse fantasma aqui. Mas a facção do Belegar finalmente vai morrer. Se não fugir ninguém. Quantos tinha aqui? Quase sete mil. Amiga, você tem que ir batendo ele. Onde é que você vai empurrando ele só? Eu vou bater. Vou ter caçado de novo porque vocês não batem nele. A parte do exército do Zoom quase nos machucou para brigar com o de Carcaçona que está chegando. Tchau. Tchau. Tchau.